Lembrando que os cursos anteriores estão à sua disposição, você é muito bem-vindo a adquirir o curso de Bíblia Hebraica Formação e Conteúdo, caso ainda não tenha feito, para ter um conhecimento, um entendimento panorâmico a respeito da formação do Antigo Testamento, que é a Bíblia Hebraica. E é importantíssimo essa informação histórica para depois inserir os textos nos seus devidos contextos, para poder interpretá-los. Os textos bíblicos não são para estudo somente daqueles que creem nesses textos, que os usam como textos sagrados. Os textos bíblicos são importantíssimos para serem analisados dentro do contexto de sua redação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto